vamos lá vamos a resolução então olha só repare que eu tenho três vezes c e o resultado dessa multiplicação nas unidades está dando 4 tá legal então com essa informação a gente consegue achar o valor de c aí eu botei assim ó vamos achar o c repare que 8 vezes 3 é igual a 24 e repare que o valor da unidade aqui ó é 4 logo se é igual a 8 então aqui a gente vai substituir o c por 8 onde tem se a gente substitui por 8 tá legal então repare que 3 vezes 8 isso vai dar 24 então fica 4 e sobe de 2 beleza tranquilo agora repare que três vezes b aí o resultado dessa multiplicação adicionado com 2 isso tá dando 8 então com isso a gente consegue achar o valor do b então minha segunda ideia eu botei assim ó vamos achar o b repara ó repare que duas vezes 3 isso é igual a 6 e 6 mais 2 é igual a 8 tá legal logo b só pode ser 2 então onde tem b a gente substitui por 2 então esse b a gente substitui por 2 e esse b a gente substitui por 2 tá legal tranquilo então agora repara o seguinte olha só que 3 vezes a o resultado aí o valor da unidade está dando 2 beleza então com essa informação a gente consegue achar o valor do a bom então a minha terceira ideia ficou da seguinte maneira olha só eu botei assim ó terceira ideia logo vamos achar o a beleza agora vamos achar o a repare que 4 vezes 3 dá 12 e o valor do número do algarismo né das unidades é 2 logo o a só pode ser 4 então aqui olha só repara que ó 3 vezes 4 vai dar 12 então fica 2 né e sobe 1 tranquilo beleza então esse a gente substitui por 4 e esse a gente substitui por 4 agora repara o seguinte ó 3 vezes 1 dá 3 mais 1 dá 4 legal então a ideia fica assim de forma olha só ele quer a soma né entre a mais b mais c tá legal então a soma o a gente vai substituir por 4 o b a gente vai substituir por 2 e o se a gente vai substituí-lo por 8 então isso vai ficar 4 mais 2 dá 6 6 mais 8 vai dar 14 então o gabarito é tá legal 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 então o gabarito é